Queridos jogadores, antes de começar o vídeo, eu queria primeiro falar pra vocês sobre a Rage. Vocês já notaram a ausência dela aqui nos nossos vídeos. E ela realmente está de férias no mês passado. Ela quis realizar o sonho dela, que é escalar o maior meio-fio do mundo. Durante todas as férias dela, ela conseguiu chegar na metade. E acabou as férias e ela decidiu seguir o sonho. Então, a gente deseja tudo de bom pra Rage. Hashtag Força Rage. Espero que ela consiga chegar no final do meio-fio. Então, galera, o vídeo Hoplon 34, a gente vai voltar com as histórias de cheater. A gente conseguiu compilar mais algumas muito boas. E a gente vai fazer ainda umas histórias especiais, que são de jogadores que, aparentemente, gostam de trollar as pessoas como eu. Então, a gente vai começar pelos jogadores trolls. A identidade dos jogadores vai permanecer sigilosa. E a história do troll número 1 é a seguinte. O jogador entrou em contato comigo pela página do Facebook. Vocês são os melhores, sério. Muito melhor do que outros jogos. Aí eu fiquei feliz, né? Um elogio, assim, de graça. Aí eu perguntei. Ah, é? Muito obrigado. Que outros jogos você joga além do APB? Aí ele respondeu. Não jogo nenhum, só APB. Outro jogador, ele ficou triste porque o APB não rodava no computador dele. Aí ele veio com a dúvida. Afs, não vou jogar nada, APB. Ótimo jogo... Afs, não vou jogar nada. APB, ótimo jogo, mas é muito pesado. Tem um jogo igual ao APB, mais ou menos, que podem me recomendar, mas não precise de placa de vídeo? Deve ter outros, mas não publicados por nós. Então, a gente indica muito mais que você dê um upgrade no seu computador. Até porque tem vários outros jogos que são pesados e você deve jogar com um computador bom também. Então, minha sugestão, eu não vou indicar outro jogo parecido com o APB, mas eu indico que você dê um upgrade no seu computador. Esses dois foram jogadores trolls e agora a gente vai passar para as histórias de hacker. O título dessa é Ops. O jogador entrou em contato comigo, falando, tudo em caixa alta. Mano, eu fui banido sem motivo, meu nick é... Por favor, me desbane, por favor, sério, me ajuda. Aí passaram uns minutos e falou... Ah não, foi um engano, me desculpe. Plano infalível. Bom dia. Seria interessante vocês mesmos usarem um hack em um servidor separado. Assim vocês poderiam ver como o hacker vê, agir como tal, sabendo assim seus comportamentos, atitudes, etc. Confesso que eu não usei hack para zoação ou realização pessoal, mas sim para chamar a atenção de vocês, ou pelo menos tentar. Para que eu possa ser condenado que fez algo bom, algo útil. Meu plano foi dividido assim. Passo 1. Arranjar um hack para chamar a atenção dos administradores. Chamei a atenção demais perdendo a conta para sempre. Normal, preço que se paga. Passo 2. Aproveitar minha má fama para oferecer minha ferramenta maligna, o hack, em troca de apenas desculpas. Passo 3. Atualizar o anti-cheat. Livrar o jogo de trapaças. Espero que por um bom tempo. Resultado. Tudo está indo bem, vocês me deram a atenção que eu queria. Um banimento, né? Uma pena que eu perdi a conta, ao invés de ficar banido 3 meses, como eu havia ouvido falar. Não, banimento é para sempre, você perde a conta. Mas no fim de tudo, eu fiz algo bom e estou feliz por isso. Vocês têm tudo que conseguir descobrir sobre hacks do jogo. Espero que façam bom proveito. Enfim, acho que essa é a minha última mensagem para vocês. Bye, bye. Se você realmente quiser ajudar a comunidade, a gente aconselha você não usar esses programas ilícitos. Beleza? Não é pedir demais. Só quero vender minha conta numa boa. E melhor, vocês desbloqueiem minha conta antes que seja tarde. Já falei com o meu advogado. Quando eu falo, eu faço. Vamos aí em São Paulo para resolver, beleza. Dois pontos. Só falo isso para vocês. E melhor, para nós dois, que não quero confusão. Mais isso. Que vocês, que então vai ter. Jesus. Ele só quer vender a conta dele. Nas nossas regras, vender a conta ou passar a conta para qualquer outra pessoa é ilegal. É motivo para banimento. Está nas regras que você aceitou ao jogar o jogo. Então, boa sorte com o seu advogado tentando ganhar essa causa. Esse aqui eu tenho que ler sussurrando, porque foi assim que eu li quando a mensagem chegou para mim. O título é Comprando Escondido. Me ajuda, eu comprei pelo cartão da minha mãe, mas meu pai ligou e reclamou para vocês. Porque ele não sabia. Me ajuda, eu não tenho culpa. Me devolve minha conta, Hoplons, por favor. Então, roubar o cartão do pai para comprar Hoplons também é uma má escolha de decisão. E quando isso acontece, quando você rouba o cartão do seu pai para fazer uma compra e ele percebe isso, ele pode cancelar com a empresa de cartão de crédito dele. E a gente bane a conta, porque é um pagamento que foi retornado. Então, por favor, evite roubar os cartões de pessoas que não são você. Jogador confuso. Olá, eu tinha parado de jogar a PB e quando voltei consegui logar na conta certinho. Mas quando entrei apareceu. O Fair Fight é um anti-cheat. Quando ele percebe que você está usando algum programa legal, ele bane. A única função dele é essa. Então, se você está com dúvida do que aconteceu, está aí a resposta. Cúmplice de cheater. Eu tenho um amigo... Começou, né? Eu tenho um amigo, ele está meio estranho. Se ele tiver mesmo hacker e alguém gravar e eu estiver jogando com ele, eu vou ser banido. A detecção de cheat não é por vídeo. Quer dizer, não vou dar muitos detalhes, porque senão os safados podem tentar driblar. Então, se você não usa, fica tranquilo aí que você nunca vai ser banido. Mas seu amigo, se ele é suspeito, então azar o dele. Cheater educado. Esse aqui eu sugiro você ver depois das 10 horas, porque é um jogador que tem um linguajar bem... Como eu posso dizer? Vasto. Eu já sei que ela está banida, imbecil. Quero que desbloqueie ela, seu burro incompetente. Não precisa ficar falando que a conta está banida a cada chamada de suporte. Seu burro idiota, desbanhe... E anda logo, viadinho, por... Anda, viado. Senão vou comer teu... Senão vou comer... A noite. Bagulho é tapa na... E desbane minha conta, viado. Senão vai rolar na sua bunda, sua... Tá, você já tinha sido banido por usar programas ilícitos. E você manda esse chamado. Então, eu desejo muito boa sorte na sua vida fora do APB. Como comprovar a honestidade? Só mais uma dúvida. Essa semana eu estava jogando de Criminal, daí ele falou o nick dele. E o cara do outro time estava com uma arma de cash. Eu matei ele na pistola, mas foi pura sorte. Ele falou que me denunciou e queria mandar o vídeo para o suporte banir minha conta porque eu era hacker. Nessas ocasiões, o que eu devo fazer para segurar minha conta de... E de alguma forma provar a vocês do APB que eu não sou hacker? Até porque eu coloco cash e tal. Já pensou ter minha conta banida porque o cara não sabe jogar? Se você fez um kill extremo e o cara suspeitou que você é hacker, você não vai ser banido. Porque a gente só bane quando a gente tem certeza que o jogador é usuário de cheat. Então, se você é honesto, fica tranquilo aí. Não tem problema, viu? Hack arrependido. Olha, eu já fui castigado por usar hack, mas por favor, devolve minha conta. E a única que eu usei sempre... E a única que eu usei sempre cash e sempre gostei. Tinha juntado um milhão no APB, sempre VIP. E comprando armas, eu já coloquei uns 550 reais só em cash. Já faz meses que eu não jogo. Eu já aprendi a lição. Por favor, me dá mais uma chance, por favor. Tudo isso sem vírgula, por isso que a leitura foi assim horrível. Não tem segunda chance. A gente dá chance quando você aceita o contrato, né? Porque a gente já fala que isso é ilegal. Então, sinto muito por você ter gastado 550 reais nessa conta que foi banida. Fica a dica aí. Pode continuar gastando, mas não usa mais cheat, viu? Então, essas foram as novas histórias de cheaters. A gente adicionou também as histórias dos jogadores trolls. E se você tiver alguma história engraçada também, manda pra gente nos comentários do vídeo aí. Se você gostou desse vídeo, dá uma curtida. Compartilha com seus amigos pra eles pararem de usar cheat, caso eles usem, né? E se inscreve no canal pra acompanhar mais histórias engraçadas de jogadores. E pra ficar atento às novidades da ropa. Valeu! Eu matei ele na pistola, mas foi pura sorte. Ele falou que me denunciou. Eita! Pode atender, Lulu. Não, é despertador. Ah, tá. Despertador? Quem é que acorda nessa hora? Eu vou, tá só. Eu não posso desligar esse anúncio do nada. É porque senão aquela lâmpada pode pegar fogo. Ah, isso não parece legal. É, mas só... Tá acabando já, Edson. Cinco minutinhos, beleza? Tá.